Sasuke, esse vídeo tá começando de um jeito diferente Porque a gente tem um desafio O desafio é levar você dentro dessa mochila Daqui até a casa do Gabriel e da Amanda Pra você brincar com a Belinha Deixa eu explicar pra vocês A Belinha é o único ser cachorro amigo do Sasuke Porque o que acontece? O Sasuke tinha a ninhada dele com os irmãozinhos dele A mãe e o pai dele lá Só que ele saiu e veio pra cá morar comigo, certo? E aí ele não conheceu outros cachorros depois A não ser a Belinha, que é do Gabriel Amigo meu que aqui também é youtuber Vou deixar o link dele na descrição Porque ele vai aparecer um monte de vezes ao longo desse vídeo Ela é do Gabriel e da Amanda E aí eles trouxeram ela aqui pra casa Pra brincar com ele um dia Pra ele ter contato com o cachorro e tal, né? E agora eu vou levar ele daqui Lá pra casa deles E vamos ver como é que vai ser Tem um amigo meu, que é o Rodrigo Maita Ele tem um border collie também, o Nemo Inclusive foi um dos cachorros assim Que me fez muito querer ter um border collie Ele anda com o Nemo pra cima e pra baixo na mochila Ele fica lá dentro de boinha E eu testei colocar o Sasuke na mochila Ele ficou tranquilaço E aí vamos testar pra ver se isso vai dar certo Vou deixar a câmera aqui filmando Pra vocês verem essa tentativa Agora Sasuke, vem cá Vem cá Sasuke Se você passa ou não passa, abaixa o seu sopa mais, né? Não pode Aí ó, peguei a criança aqui Deixa eu colocar a mochila aqui como ela vai ficar Vai ficar aqui na minha frente assim Tá grande, viu? Tá difícil equilibrar O tamanho que tá dessa criança Meu Deus do céu O veterinário falou ontem que ele tá com 6 quilos Você senta aqui dentro assim Sentei dentro Agora você... Isso, bota a cara pra fora assim E pronto, vamos embora E olha aqui ó Vamos levar brinquedinho pra você ir mordendo no caminho O que você acha de levar o Onigri? Aí ó, peguei meu chinelo O celular já tá aqui Meu Deus, eu estou com medo Será que vai dar certo? Então se você é novo aqui Eu sou o Foster Esse aqui é o Sasuke Faço o vlog aqui E aproveita que você tá aqui Já se inscreve no canal Deixa o seu like Assim que você não vai entender Que você tá gostando dos vídeos E vai te encomendar aos próximos Beleza? Sasuke tá com a orelha aqui na frente da câmera Mas... Era isso que eu tinha pra falar agora Vamos embora Eu não tinha certeza Se eu tinha conseguido entrar no metrô Mas... Aqui estamos nós dois Olha o olhão, legal Olha o olhão, olha o olhão Chegamos aqui na estação da casa do Gabriel Agora você tem que ver como é que a gente fez uma saída aqui Aparentemente a saída é por ali, olha E aí a gente vai só sair E a primeira fase da nossa aventura tá completa O negócio é É porque você tem que voltar, né? Vai ser outra aventura pra voltar No metrô eu não consegui filmar muita coisa Porque... Pô... Tinha que cuidar dessa criaturinha aqui Ele começou a chorar no metrô Ele ficou meio assustado Aí eu fiquei lá cuidando dele Não deu pra pegar a câmera E eu ficar filmando Mas... E aí? O que você achou da sua primeira foto? A segunda volta de metrô Quer dizer, segunda, né? Gostou? Não muito, né? Chegamos na casa do Gabriel E mais uma vez eu tô andando Tentando decifrar onde é que é Achei, é aqui Chegamos, chegamos Calma, calma Olha lá, olha lá Olha a sua amiga Tá muito grande Eu avisei Eu falei Vocês vão se assustar com o tamanho dele Não, eu tô chocado Porque assim, eu falei Pô, bicho deve ter conhecido Eu até peguei a câmera pra filmar os doguinho Que tão ali brincando Mas olha o panetone que me servi Meu Deus do céu Olha a dieta Pra onde é que vai Foi empacado no cacete É culpa sua que fez Ó, o Sasuke já tá explorando Tá explorando a casa A Belinha tá exausta Porque o Sasuke correu atrás dela A casa toda Né, Belinha? Fala pra ele Eu tô cansada, gente Esse cachorro não me deixa em paz Olha ele ali, ó Querendo brincar com ela Porque ele não sossega Porque ele é um neném neném Ela é uma neném de 3 anos de idade Já é uma senhora cansada Vai, com calma Cara, o Sasuke Ele brincou com ela a primeira vez Ele era desse tamaninho assim Muito pequenininho em perto dela Agora ele tá maior que ela É, vai levar a filha do vento agora A gente pode ver aqui, né Que nosso herói tá deveras cansado Correu atrás de uma salsicha Por horas consecutivas Parece que ele tá acordando Mas ele tá dormindo, na verdade Ele só tá com o olho bem aberto Tá dormindo que nem Mas agora tá na hora da gente ir pra casa, né Então vou ter que acordar ele pra gente ir Ô, bonitão Desmaiado Vem cá, preguicinha De pé Vamos pra casa Aquele com sono é chato pra cacete Acordei cedo Eu já saí de casa agora Porque tenho que correr pra aula de crossfit Tô voltando àquele ritmo de fazer crossfit e musculação alternada Dia assim, dia não Porque eu quero realmente fazer mais cardio Toda aula de cross eu sinto que eu vou morrer Porque é um mau sinal e um bom sinal ao mesmo tempo Sinal que eu tenho um nível a ser alcançado Mas ao mesmo tempo significa que eu tô bem debilitado Mas é isso, faz passo A gente não tem que se assustar Ou não estar no nível de algumas coisas A gente tem que correr atrás pra estar, né Vou tentar gravar alguma coisa da aula Mas não sei se vai dar não Vamos tentar Tô voltando à minha avenida que eu gravei indo pra academia agora Quer dizer, pro cross Mano, é bizarro Tipo assim O jeito como o cross Parece uma tortura planejada Pra você superar e desbloquear um poder Tipo, sabe? Sabe quando o treinador lá do herói no filme Fala assim Ah, você vai fazer esse treino aqui Que é a única forma de você desbloquear seu máximo potencial E aí você vê o cara se fudendo por uma montagem de 5 minutos Tudo que ele faz é destruir o corpo e a alma e a vida dele Mas no final ele ganha um poder muito foda Parece crossfit Tipo, eu tô com a mão extremamente dolorida Da força que eu fiquei fazendo Eu tô sem fôlego Eu tô com os braços e as costas doendo Mas mano, é que nem no bojack O macaco fala pra ele Você tem que fazer todo dia e vai ficando mais fácil Eu tô fazendo dia sem dia não Porque eu intercalo com a musculação Mas mano, vai ficando mais fácil É aquele negócio que na hora parece que não tá fazendo nada Sei lá, parece que você tá só se matando lá Mas você vê a mudança Você vê acontecendo assim É... é foda É o seguinte Tô aqui pra falar duas coisas muito importantes com cada um de vocês É... vou começar a jogar um negócio que eu tô muito animado pra sair E olha, isso aqui não é publi Isso aqui não é uma publi Isso aqui é ansiedade Froney Liberty Sabe o que é isso? Era Lineage 3 Que aí eles mudaram o nome e virou Froney Liberty E mano, esse jogo vai ser muito bom Na verdade ele já é muito bom, né? Porque ele saiu lá na Coreia faz um ano Mas agora ele chegou no Brasil e chega dia primeiro Eu vou criar um servidor Quer dizer, uma sala dentro do meu servidor Discord Vai tá aqui na descrição É pra gente ficar jogando junto lá Porque eu... eu tô há muito tempo esperando pro MMO assim Que eu olho e falo Caraca, esse mesmo vai ser legal E esse aqui, ó Esse aqui vai ser legal Ah, por quê? Porque ele tem um monte de dinâmica que ele trouxe E um monte de jogo que já existe E juntou tudo no mesmo lugar E colocou uma coisa nova Que eu fiquei assim Caramba, os caras é bom, viu? Os caras é bom Não tem código, não tem download, não tem nada Sabe por quê? Porque não é uma publi Eu tô falando isso aqui por ansiedade Eu tô te falando Isso aqui é realidade Eu estou doido pra jogar isso aqui Dia primeiro estarei lá Eu nas terras Que eu não sei o nome desse lugar aqui Mas é de Retro and Liberty Mano, que jogão, viu? Que jogão É de graça Não compra nada Eu mandei pra uma amiga minha Falando assim Vamos jogar esse jogo E mandei pra ela o link E aí ela achou E aí ela achou que tinha que comprar E aí ela comprou Só que ela comprou o acesso antecipado Não faz isso Não precisa Só espera lançar Dia primeiro Baixa Entra na escola de vir jogar comigo Beleza? Eu tô te falando isso aqui Porque eu sou carente E eu quero companhia pra jogar Só por isso Combinado? Segunda Segunda coisa Eu esqueci há muito tempo De fazer o sorteio dos quadros Iguais esses que eu tenho aqui em cima Eu lembra que eu comprei Quadros pro quarto E aí eles chegaram errado Então Chegaram certo Estão ali bonitinho Com as artes do Ezequiel Moura Segue lá no Instagram Eu vou deixar o arroba dele aqui O Ezequiel é sensacional Incrível Bom demais Meu artista preferido E olha que bonitinho O Itachi aqui Soninhos Só que A loja que eu mandei imprimir Aquelas artes Ela antes de imprimir as corretas Ela imprimiu as artes erradas Que são dos quadros Que eu já tenho ali Esses mesmos quadros Que eu tenho ali em cima Eles imprimiram de novo E alguns vídeos atrás Eu falei que eu ia sortear Esses quadros Pra um dos inscritos Que comentassem lá naquele vídeo Aí eu pedi pra vocês comentarem Casa Nova do Foster Aqui pra eu escolher Quem que ia ganhar E ó Teve comentário Pra cacete Esse vídeo Vocês estão de parabéns Olha lá Casa Nova do Foster Teve 83 Menções aqui Nos comentários Tá vendo? Ó Essas aqui são menções De Casa Nova do Foster Tudo isso tá marcado de amarelo Aqui tá vendo? Aí eu vou abrir aqui Um sorteador Sorteador de números Aí beleza Tá aqui Sortear né Belezinha Tudo tranquilo Deixa eu abaixar o brilho Pra vocês conseguirem ver melhor Entre 1 e 83 Vamos lá Um número Sortear agora Sorteando Que bonito gente Número 46 Aí aqui Vamos voltar lá Vamos até o número 46 Quem que é o número 46? 41, 42, 43, 44, 45, 40 Ah não 46 Tá aqui já 46 Foi o Spike Gabriel Spike Gabriel Número 46 de 83 Tá vendo? Eu vou comentar aqui No vídeo No comentário dele Eu inclusive não respondi Os comentários desse vídeo Pra facilitar De achar as pessoas Pronto Se você tiver vendo esse vídeo Spike E você ainda não tinha visto Eu respondi seu comentário Curti Fiz tudo o que eu podia Pra você ver Olha lá E vou fixar Seu comentário Porque vai que um amigo seu Alguém Vê que você ganhou E te avisa Certo? Parabéns Gabriel Vamos ver como é que eu faço Pra mandar essa esquadra pra você Mas vai chegar Show? É galera Podem falar o que quiser Mas eu hoje Tô muito fitness Olha isso Olha o almoço Vou falar pra vocês Que eu sempre almoço assim Sempre como assim Não Mentira Mas geralmente O meu almoço É frango e batata doce Perfeito né Simplesão Fácil de fazer Joga tudo na airfryer 15 minutos todos de um lado Viro 15 minutos do outro lado Tá pronto Mas quando tem batata Aquela palita pra fritar Também faço Porque não muda tanta quantidade de caloria E é bom pra cacete Fica a dica Você que mora sozinho aí É fria parceiro Sucesso garantido Você tem que aprender A temperar os negócios E colocar o tempo certo na airfryer Todo mundo fala assim Ah é porque a airfryer Deixa seco isso e aquilo Você deixa esturricar o bagulho na airfryer Você quer o que? Que fique ainda molhadinho Se você esturricou o bagulho Até se fosse no molho E ficar seco Se você deixasse esturricar Não tem condição Você tem que tirar no tempo certo É galera Continuei jogando Red Dead Dentro no último vídeo E aí Lembrei como é que esse jogo É legal pra caramba Tinha só um mês que eu não jogava Pô tô à vontade de jogar Eu tô doido Pra continuar a história Só que eu vendi Um dos produtos que eu tinha parado aqui E eu tenho que levar Pra um colega meu lá na Liberdade Eu sei que com certeza Tinha alguém que tava torcendo Pro menino que ganhou não responder Mas ele já me mandou mensagem lá no Instagram Já estão dissertando Pra mandar pra ele Os quadros dele Então parabéns aí meu irmão Tamo junto Spike Cheguei em casa Tava jogando Zelda Porque eu tô continuando a história lá Como vocês viram No último vídeo Sasuke Sai fora Sasuke tá maluco aqui Ai Solta melão Solta Você tá me machucando Sasuke Você tem que aprender A parar de morder É Porque você tá me machucando Toda hora Querendo me morder Eu tô falando sério com você Você não vai sair daqui não Tô falando pra você Parar de morder Rapaz Hum E mod forte Eu parei aqui pra falar com vocês Porque toda vez Tipo no último vídeo Que eu mostro Que tô jogando no Switch Alguém vem me perguntar Onde eu comprei o Switch Por que que meu Switch Já veio desbloqueado Se é novo Se tem garantia Toda vez que me perguntam Alguma coisa dessas É certeza E tudo isso é verdade Ele é desbloqueado Ele é novo E tem garantia Eu ganhei ele Da minha amiga Emily Mas ela comprou ele Lá na HL Shop E aí o que que acontece Ele é novo Vem desbloqueado E com garantia de 3 meses Então assim Se você fosse comprar Em qualquer outro lugar Se você fosse comprar Em qualquer outro lugar Ou ele ia vir desbloqueado Sem garantia Ou ele não ia vir desbloqueado Você ia ter várias complicações Só que na HL Shop Não tem isso O que acontece O pessoal Além de vender Switch Novo desbloqueado E com 3 meses de garantia Todo mundo diz Que você comprou seu Switch Ah não tô conseguindo instalar jogos Não tô conseguindo atualizar meu Switch Tô precisando de ajuda O que que você faz Você vai chamar o Lobão Que é o dono da HL Shop Fala com ele Lobão Preciso de ajuda com isso aqui E mano O cara é muito atencioso Ele vai te ajudar Vai resolver teu problema Vai lá Eu vou deixar o arroba deles aqui Então eu vou deixar na descrição Dá um salve neles lá E se você for lá Comprar um Switch com eles Fala que você veio Para indicação do Foster Que você ainda vai ganhar Um brinde Beleza? Essa é a hora Que quem tem cachorro Quem tem gato Fala pra quem não tem Não é só ficar postando Fotinha bonitinha no Instagram Não Essa criança aqui Vocês estão conseguindo ver Que ele tá aqui Ele já correu o quarto Todo Já rodou Já gritou Já latiu Já derrubou roupa Nossa ele já causou Aqui nesse quarto Ele tem tudo um ritual De bagunça A gente dormir Mas agora tá aí Caindo de sono Vai derrubar e vai dormir Pessoas falhei grandiosamente Na minha tarefa De acordar acido hoje Porque A insônia né Olhou pra mim e falou Você vai dormir? Dormir? Não Assim a noite toda Naquele esquema assim Ah Dá cinco minutos De um cochilinho acorda Aí da outra cochila acorda Não consegui dormir A noite toda Aí quando foi Seis horas da manhã Mas tipo assim Eu lembro de ainda Olhar o celular E ver seis horas E falar caramba Não dormi nada Essa noite E aí capotar E acordar Agora São dez e Dez e alguma coisa Sei lá É ansiedade Que gera mais ansiedade Não sei explicar Isso é uma merda Nesse vídeo Que você tá assistindo aí Ele já tá quase todo editado Já tá quase tudo cortado Até essa parte aqui Até essa cena Até aí Já tava tudo cortado E o resto O resto tá na câmera ainda Eu vou tirar da câmera Colocar ali E editar Ah mas como é que funciona isso Funciona assim Eu vou fazendo vídeo A hora que eu não tenho nada pra fazer Eu pego tudo que tá na câmera Jogo pro computador E edito Já deixo lá Sabe assim Meio feito sabe Aí eu continuo gravando A hora que eu terminar de editar esse vídeo Eu vou pegar tudo que vai dar na câmera ainda Jogo pro computador E termino de editar Mas vocês não queriam mais vídeo Vocês não queriam Saiu vídeo ontem Esse aqui vai sair hoje já Então assim ó Tem vídeo pra vocês Tá vendo como é que Deus é bom Não erra nunca O cara não consegue errar velho Hoje eu vou compartilhar uma alegria com vocês Deixa eu só arrumar o ângulo da câmera aqui Eu tinha esse controle aqui há muito tempo Esse controle aqui foi o primeiro controle Sem fio que eu tive pro computador Cara ele é muito baratinho Acho que eu paguei 130 reais nele Ele é tipo Sei lá Um dos melhores controles assim Custo benefício E mano Ele tava guardado há muito tempo Muito tempo Porque eu uso o Apex 3 E eu falei assim Ah deixa ele guardado aí Caso eu precise dele Mas eu pensava só no computador Só que eu descobri que ele tem conexão com o Switch Agora eu tenho dois controles pra jogar no Switch Ou seja Tem como sei lá Jogar um Fifa contra alguém no Switch Já joguei Fifa contra alguém? Não Mas tava jogando um Fifa do Switch É assim Bem jogável A plateia tem uma qualidade horrível? Tem Os jogadores tem uma textura? Ok Tem Mas é fluido Dá pra jogar Então Vem 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 pro Fifa Vem 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 pro Fifa Mas o que eu realmente tava pensando Era sobre Mario Kart e Overcooked Que é o que geralmente a gente joga com amigos né Porra vai ser legalzão ter mais um controle Mano Ele é a carinha do Switch Pro né Eu controlei Controlei Assim pra Switch Stonks demais Porque assim ó Economias Eu sou a favor Agora tecnicamente eu tenho quatro controles pro Switch Porque cada Joycom vira um controle Aí eu tenho mais dois controles externos Já dá pra jogar com mais de três amigos Então assim Acho que eu tenho que planejar algum conteúdo desse tipo Vamo ver Ah gente Não esquece Você que tá assistindo o vídeo Usa o Hypar Que é uma ferramenta de graça Que tem aqui no Youtube Pra você ajudar os criadores que você gosta Aqui no vídeo Que aí você ajuda o vídeo a ser recomendado pra mais pessoas E cara Isso dá uma força legal Pros vídeos crescerem O canal crescer Beleza Eu quero muito chegar em 50 mil inscritos Eu quero muito conseguir Ter mais alcance no Youtube Pra gente poder escalar isso aqui Então dá uma força aí pro canal Aí você ajuda o canal a crescer E a gente vai produzir mais vídeos aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Vai ler nos comentários E deixa Sasuke Adventures Igualzinho ter escrito aqui na tela Pra ser o nosso código Eu saber que você assistiu o vídeo até aqui E a gente deixar quem não assistiu confuso Beleza Também não esquece Que se você assistiu o vídeo até aqui Muito provavelmente você vai voltar Então se inscreve no canal E deixa seu like Assim o Youtube vai entender Que você tá gostando dos vídeos E vai te recomendar os próximos Que eu postar Tá vendo como é que tá tudo conectado É isso A gente se vê no próximo vídeo Que acontece aqui no nosso canal A qualquer momento Valeu Falou e fui Mano eu tenho alguma coisa pra fazer hoje Eu não sei qual que vai ser o próximo vídeo Porque eu sei que eu tenho alguma coisa pra fazer hoje Mas eu não lembro o que que é Eu sei que tem alguma coisa A qualquer momento Alguém vai me mandar uma mensagem Alguma coisa vai acontecer E eu vou falar Caraca era isso que eu tinha pra fazer Eu ainda não sei o que é Falou Falou